A gente já começa o Sergipe Noir de hoje destacando as causas e consequências da manifestação dos caminhoneiros. Apesar do governo federal ter anunciado medidas no final da noite de ontem, vamos ver como foi o terceiro dia de protesto no estado. No trecho norte da BR-101, onde tudo começou, os caminhoneiros improvisaram o acampamento. Quem insiste em passar é impedido pelos manifestantes. Apenas carros de passeio, ônibus, ambulâncias e veículos de transporte de cargas vivas ou de medicamentos têm passagem livre. A greve segue o movimento nacional, uma reação contra os constantes aumentos do óleo diesel. Eles também querem reajuste no valor do frete. Toda semana aumenta o combustível, aumenta tudo. E a gente, não aumenta o frete, não tem um aumento de salário significativo para nós, você trabalha hoje a troco do combustível. Só. Você pode pegar uma carga aqui para qualquer lugar. Você pode pegar daqui para São Paulo, quando você chegar lá, acabou o dinheiro, foi todo no combustível. Não tem para onde correr. Ou baixa o combustível, que é uma forma de ajudar a gente, ônibus. Nós só vamos sair daqui com o resultado justo, porque estamos todos nós sofrendo aqui. Os caminhões hoje estão com a frota sucateada, não tem condição de ajeitar o carro, não tem condição de comprar um pneu. Nesta quinta-feira, o movimento ganhou mais reforço. Outros dois pontos das rodovias federais em Sergipe foram fechados. Na altura do município de Estância, caminhoneiros queimaram pneus para impedir a passagem de caminhões. Outro bloqueio ocorreu na BR-101, no município de Umbaúba. Protestos também em três pontos das rodovias estaduais. A rodovia Louro e Val Batista foi fechada parcialmente. De acordo com o BPRV, o protesto é pacífico. E no meio da tarde, outro bloqueio. Em Tobias Barreto, manifestantes interditaram o trevo de acesso ao município de Itabaianinha. E essa manifestação é dos caminhoneiros, mas é também de todos nós que sofremos tanto com esse aumento. A gente espera, então, que toda essa pressão feita pelos caminhoneiros faça, então, a redução do preço da gasolina. Porque não está fácil para ninguém. Daqui a pouco a gente vai ter que pegar carona com os colegas. Será lançada, logo mais às 9 horas da manhã, a programação do Forró Siri. O evento acontecerá no Centro Administrativo e contará com a presença de algumas atrações da festa. A repórter Aline Aragão já tem as informações. Será que ela já está em clima de forró? Estou vendo que ela gosta. Essa é sergipana mesmo. Bom dia, Aline. Muito bom dia, Tamiris France. Bom dia a você que assiste ao Sergipe Noir no Ritmo do São João. O mês de junho está chegando. E um dos maiores festejos é aqui, em Nossa Senhora do Socorro, o Forró Siri. A gente começa aí com o trio Pé de Serra, tocando muito forró. Lembrando que a abertura da festa, Tamiris, acontece no dia 2 de junho. E aqui, vou chamar o cliente para mostrar, dias 29 e 30 de junho, o Forró Siri terá transmissão exclusiva da TV Atalaia. Eu vou chamar agora o secretário de Cultura aqui do município de Nossa Senhora do Socorro, o Natan Reis, para falar sobre essa festa que é uma das maiores do nosso estado. Natan, e a programação como é que está? Bom dia. Bom dia, Tamiris. Estamos aqui no Ritmo de Forró. A programação está demais, viu? Quem vir para cá, curtir o Forró Siri, vai estar aí com a melhor programação, porque o Forró Siri é o melhor São Pedro do Brasil. E são muitas atrações, né? Priorizando aí artistas da terra. São mais de 30 atrações. Nós temos uma novidade no Forró Siri, que é o Palco da Diversidade Cultural. É uma novidade, viu, galera? Vai ter música eletrônica, vai ter samba, pagode e vai ter muito forró no palco principal. Então, todos estão convidados. Aqui agora, pela manhã, nós estamos aqui, o prefeito está oferecendo um café da manhã para toda a comunidade, onde ele vai estar lançando daqui a pouco a programação oficial. Você viu, né, Tamiris? Que eu estou é bem, ó. Estou no forrózinho, daqui a pouco comida típica, regional, uma delícia. Acho que eu vou ficar é por aqui, viu? Vou ficar aqui, não vou sair demais de socorro. E mais uma vez a parceria, né, Natan, com a TV Atalaia nessa transmissão aí ao vivo. É isso aí, a TV Atalaia está de parabéns ano passado, transmissão ao vivo para todo o Estado. E agora não vai ser diferente, viu? A Arena do Forró Siri, uma arena preparada, né, para receber todos os forroseiros. Nós vamos, estamos agora aqui no processo de finalização da arena. O prefeito vai entregar a arena para receber, né? E graças a Deus, em parceria com a TV Atalaia, que sempre está aí acompanhando esse evento maravilhoso. Natan, para a gente lembrar, a festa de abertura acontece aqui na sede. Isso, a festa de abertura é aqui na sede do município, com a presença confirmadíssima do nosso querido cantor, Luanzinho Moraes. Nós estamos valorizando a prata da casa, que são os artistas da terra. Nós somos sergipanos, precisamos valorizar a nossa cultura e os nossos artistas locais também. Nos dias 29 e 30, na nova arena de eventos, que foi um sucesso ano passado, este ano também. Um sucesso ano passado, foi aprovadíssimo pela população e agora a arena se ampliou para receber a maior capacidade de público. E com certeza, o melhor São Pedro do Brasil, com muitas atrações maravilhosas para o povo de socorro e todos os nossos turistas que vão estar aqui conosco. Agora, lá na arena, quais as atrações a gente pode destacar? Isso é que é segredo, né? A coletiva é daqui a pouquinho, às 9 horas, mas a gente está ao vivo na TV Atalaia, Sergipe Nuaí. Vamos revelar aí, pelo menos, uns dois nomes. O prefeito anunciou um só nome que eu vou revelar, que foi o cantor Mano Walter, viu? Vai estar conosco e nós convidamos você a vir tomar o café da manhã para estar por dentro da programação que vai ser lançada daqui a pouco. Muito obrigada pelas suas informações e participação no Sergipe Nuaí, eu vou ficar por aqui, ó, no forrozinho. Acho que eu vou pegar, deixa eu passar para o lado de cá, viu? Ó, estão fugindo aqui, ninguém quer que eu pegue. Vem pra cá. Sabires, é com você! Ah, Daline, você já está esquentando então, entrando no ritmo. Traga uma comidinha típica para a gente. O Scooby-Doo, o Fabinho, o nosso editor Flávio Antunes, Coxinha, Érito Meirelles. Já está todo mundo aqui querendo dançar. E agora a gente volta a destacar a manifestação dos caminhoneiros. Os motoristas que trabalham com o transporte de passageiros através de aplicativo também se solidarizaram com a causa e fizeram protestos ao longo do dia de ontem. Logo pela manhã, um grupo fechou o cruzamento das ruas Capela com São Cristóvão no Centro Comercial de Aracaju. O trânsito ficou parado por algum tempo. Já à tarde, eles se concentraram na Avenida Beira Mar, na 3 de julho, e deixaram apenas o trânsito em meia pista. E agora a gente volta a destacar nessa edição as causas e consequências dos protestos dos caminhoneiros pelas rodovias do Estado. Entre as consequências, filas quilométricas nos postos de combustíveis. Vários veículos formavam filas em postos de combustíveis. O motivo? A possível falta do produto nos postos. Quem não quis arriscar, teve que correr contra o tempo. Muito preocupado. É tanto que já estou aqui abastecendo este carro e vou já pegar o da minha mulher também para abastecer. O risco da falta de combustíveis não acontece só em Sergipe, mas em todo o país. E é ocasionado pela paralisação dos caminhoneiros, que já acontece pelo terceiro dia. Eles se manifestam contra os sucessíveis aumentos no preço do óleo diesel. A gente trabalha, morre de trabalhar e não tem dinheiro para mais nada porque os combustíveis levam tudo, né? Temos que viver isso até quando? Eu estou totalmente a favor dos caminhoneiros, se depender de mim, tudo que for do meu alcance faria para parar o Brasil, sim. Na terça-feira, a Petrobras anunciou um reajuste de 0,97% no preço do óleo diesel. Após reclamações, a previsão era de uma redução de 1,54%. Neste posto, o óleo está custando R$ 3,89. Em outros locais, o valor chega a mais de R$ 4,00. Esse é o posto mais barato, coisa de centavos, questão de R$ 5,00 já melhora para a gente. Em virtude, os outros estão R$ 4,10, na BR está R$ 4,20 e está subindo mais. E os postos da Zona Sul estão pior ainda. Então, nós estamos procurando a melhoria e está difícil e vai ficar mais se a gente continuar fazendo isso por eles e eles fazendo isso por nós que acabando. Está difícil mesmo. A gente espera pelo menos que baixe R$ 1,00. Olha que coisa boa. A gente já estaria bem feliz e tudo voltaria a funcionar tranquilamente. Seria um sonho, não é não? E agora mostraremos os transtornos no trânsito devido ao bloqueio de vias e desabastecimento de alguns postos de combustíveis. Para se ter uma ideia, muitos tiveram que fechar por falta do produto. No período da tarde, os transtornos aumentaram. Neste posto de combustíveis da Zona Sul, foi preciso ter muita paciência para abastecer, que o diga esta estudante de psicologia. Uma hora e 55 minutos que eu estou na fila. Só esperando? Só esperando. Se não abastecer também agora, já sabe, né? Já tenho vários postos aí, já passei por três que não tem combustível. Estou no amarelo, não sei nem como é que eu estou rodando. Motoqueiros não só encheram o tanque, como providenciaram a reserva, além da reserva. Você roda sem gasolina, como é que vai sair para entrevistar o povo? Não sai, né? Vai guardar aí no vazinho? Lógico. Nós estamos esperando reservar um pouquinho para uma maior emergência, né? Porque eu acho que vai faltar aí tudo, não é só combustível não. Como sinal de que os problemas parecem estar longe do fim, os caminhoneiros fizeram mais um bloqueio. Desta vez, na cabeceira da ponte, construtor João Alves em Barra dos Coqueiros. Além dos carros de passeio, apenas veículos com cargas vivas ou produtos de emergência estavam autorizados a passar. Não vamos parar enquanto não tiver resposta, enquanto o combustível não baixar. Todo mundo aqui para reduzir o valor do diesel, que teve aumentos absurdos. Esse mês e o mês passado já aumentou em média de 10 a 12 vezes. O caos que aos poucos se instala em todo o país e em Sergipe não seria diferente, já fazia parte dos planos dos caminhoneiros. Segundo eles, o objetivo é mostrar a força da categoria. O propósito da categoria é esse, que é para chamar a justa atenção dos órgãos competentes, porque nós temos que fazê-lo, porque senão a gente vai quebrar trabalhando. Está fácil não, viu? Vamos falar de trânsito, você vai sair de casa, vai passar pela Avenida Beira Mar, enquanto tem gasolina ainda tem trânsito, né? Vamos ver ao vivo como está a movimentação neste momento. A gente tem imagens por meio das câmeras da SMTT, Avenida Beira Mar, fluxo intenso, né? Muita gente saindo de casa para trabalhar, para os compromissos do dia, semáforo aberto, tudo fluindo muito bem. A gente tem outro ângulo aí para mostrar, não, produção, ao vivo é assim, olha, a gente percebe ali os ciclistas que estavam fora da faixa. Importante atravessar na faixa de pedestre por causa da segurança. A gente tem outras imagens aí, o trânsito está fluindo bem, graças a Deus que continue assim e que haja gasolina, né? Para que continue tendo trânsito. O Exuberance, em parceria com o programa Sergipe Noir, vai presentear todo mês os telespectadores. Esse mês nós presenteamos uma telespectadora e no mês de junho vamos presentear um casal de namorados. O casal vai enviar pelo WhatsApp uma foto assistindo ao Sergipe Noir e um resumo da história romântica dos dois, como se conheceram e o que uniu o casal. Vamos escolher a história de um casal e no dia dos namorados o casal será premiado com alguns serviços de graça, lá no Exuberance, limpeza de pele com a esteticista Vânia Vitória, corte de cabelo, produção de maquiagem, além de uma reportagem especial em que eu vou narrar a história do casal de namorados aqui na TV. Lembrando que o Centro de Beleza Exuberance fica no conjunto Augusto Franco, bairro Farolândia, e é quem cuida do meu visual com atendimento incrível e com direito a um caputino bem quentinho para ajudar a despertar nas primeiras horas da manhã. Nas redes sociais e no meu Instagram eu compartilho algumas produções assinadas pela super equipe do Exuberance, final de semana chegou, marque o seu horário lá no Exuberance. Estamos ao vivo, 7 horas e 45 minutos, vamos para um breve intervalo comercial, você vai molhando a massa do seu cuscuz, fica aí na programação da TV do Povo Sergipano, eu volto já já.